11 horas e 40, vai lá, coreana, é a mais nova coreana da redação, não sei porquê, vai lá, volta aqui pra mim, acaba com isso. 11 horas e 44 minutos, vamos pro Morro da Liberdade, que o Emerson Santos foi aprontar todas lá no Morro da Liberdade, no nosso quadro Na Minha Casa Agora, vamos ver, Emerson! Oi, Márcia, tudo bem? Pois é, hoje o quadro Na Minha Casa Agora está diretamente do bairro do Morro da Liberdade, aqui na casa, na residência aqui dos Vieiras, né, os mais conhecidos como os Vieiras, né, os dois Vieiras, é a família Vieira. E olha, gente, geral, né, eu sempre falo em geral, olha o geral aí, né, pra lavar aquela roupa, né, Márcia? A Márcia nunca lá, a Márcia acho que nunca lavou roupa no geral, né? É, cadê tu vai lavar roupa aí, mulher? É, roupa no geral, essa é a melhor, viu? Agora é o seguinte, o coador, é claro, tem coador aqui de café, né, pra fazer aquele café, alô, Nilza! Olha o café, dona Nilza! Tudo bem com a senhora? Tudo bom. Quanto tempo a senhora mora aqui no bairro? Tá 45 anos. Tem quantos filhos? Eu tenho duas filhas. E quantos irmãos? Eram dez irmãos, morreu dois, ficou oito. Ficou oito irmãos. Um homem e sete mulher. Todos morando aqui? Sim, não, a minha irmã mais velha mora na Alvorada 2 e tem outro que mora ali, lá pro começo, lá. Entendi, mas todos felizes, né? Graças a Deus. Felicidade mora aqui nessa casa? Mora, porque aqui temos, nós somos cristãos e aqui tem um Deus que nos ajuda. Então pronto, e tem um geral também. Tem um geral, né, que a gente tem que lavar nossa roupa. Alô, cadê o, cadê o cacete, o coisa pra bater aqui, o, olha aí, olha aí, olha as bandeirinhas, é, pra bater essa roupa. Agora, Márcia, olha só que lindo. Foca na coisa linda, olha aí, como é o nome dele, hein? Hã? Espera aí, como é o nome dele? Bernardo. Quanto tempo ele tem? Sete meses. Sete meses, quer falar, tio? Então fala. Oi? Fala assim, Márcia, tia Márcia. Olha aí, gente, olha que olhos lindos, olha o garotão, né? O garotão da casa, não é isso? É, é o segundo garoto. Ah, já é o segundo garoto. Tá certo, tem cafezinho aí? Tem? Tem. Tem um pãozinho aí também? Tem? Tem. O repórter morto de fome, sabe? Aí come nas caras dos outros, sabe? Sim, vou dar um pouco de café pro repórter. Um pouquinho, tem morto de fome. Eita, pelo amor de Deus, tem uma farinha ali, tem um feijãozinho. Vocês vão almoçar o que, gente, hoje? O que vai ter de almoço? Nada. O quê? Feijoada. Sério mesmo? Sério, tio, que vai ter feijoada? É, tá pensando o quê? Eu ia mexer na panela, mas vem pra cá. Minha amiga, vem cá, corre aqui comigo, aqui, valendo o prêmio na participação. Como é o nome dele, Tony? Como é o seu nome hoje? Eduardo. Alô, golfinho! Seu Eduardo tá na área. Minha amiga, valendo um prêmio da TV em Tempo. Sim. Tchan, 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 tchan! Vamos lá! Valendo agora. Que horas começa o programa da comunidade? 10 e 40. Tem certeza? Absoluta, porque aqui a gente, nós assistimos. 10 e 40 da manhã. Tá certo, ganhou! É, na cara do meu lado! Ganhou! Ganhou aqui um prêmio. Olha aí, ele tá pensando, meu Deus, isso aqui, quem é esse louco? Ganhou um prêmio da TV em Tempo. Muito obrigado, tá bom? Muito obrigado! Quer mandar beijo pra quem? Vai! Beijo pra Márcia do programa, pro Tony, e pro pessoal que tá aqui nos... Pro Ivan. Só pra mim, pro Tony não! Pro Ivan, boca de sacola. Boca de sacola. É, tem a boca de sacola na TV! Né, Vanessa? Gente, obrigado, tá bom? Valeu! Agora deixa eu correr aqui, bora lá, meu amigo também. O cachorro não morde aqui não, né? Aqui o cachorro não morde não, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu correr aqui. Tudo bem. Qual o seu nome? Rosângela. Dona Rosângela. Dona Rosângela aqui, o seu comércio aqui, né? Qual o nome do comércio aqui? É, Amarelinho. Amarelinho, né? E aqui é uma taberna, é um... Um pouco de cada coisa. Um pouco de cada coisa. Cheirinho de pão, maravilhoso. Pão manual. É um pão manual. Feito no pé? Nós mesmo fornecemos. Feito no pé? Aham. Sério? Mentira! É esse pão aqui, gente, é esse pão que eu sempre falo, gente. Esse pãozinho aqui, com café preto, aí tem um leite, mete ele todinho no copo com café e come, não é isso? É isso mesmo. E ele é muito gostoso. Esse saco tá quanto? Esse aqui? Ele tá R$7,00. Eu vou levar esse saco. Ei, gente, é o seguinte. Alô, produção. Produção, pessoal do... Quem mais, Tony? Fala quem come pão lá na TV. Rápido, fala lá. Alô, o Endel. Quem mais? Não, quem mais? Quem mais? O Chicão. Olha aqui, ó. Seu Carlinhos. Alô, Dona Bebel. Olha aqui, ó. Vou levar esse... Dona Maria. Vou levar esse saco de pão pra vocês, viu? Pode separar aqui que esse saco de pão eu vou levar, porque eu gosto desse pão manual e é um pão delicioso. E aqui nós temos também um bolinho, nós temos pão, temos ovos, aí temos aí o... Desconto, que é uma delícia. Que é uma delícia. A empada. A empada. Minuto oferta. Quanto é que tá aqui o... 25 centavos a empada. A unidade. A unidade. Então, pronto. E mais coisas aqui. É, olha, é o seguinte. Cadê a farinha? Cadê a farinha? Tem que ter, olha só. Tem, é... Tem a conserva. Não mostra a marca, né? Assim. Então, os ovos. Coisa maravilhosa, né? E aí, a farinha do Arini, né? Maravilhosa. Uma cebolinha. E pronto. Já foi o almoço top. Agora, minha amiga, valendo um prêmio da TV em Tempo. Tchan, 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 tchan. Eu quero saber da senhora que horas começa o programa da comunidade. 10h40. Mano, eu acho que é 11h40, sabia? Não, é 10h40. Não, mudou, né? Eu acho que é 11h40, sabia? Eu acho. Será que é 10h40? É 10h40, porque eu sempre assisto. Tem certeza? Absoluta. Absoluta? Absoluta. Será? É, sim. Ganhou! Ganhou aqui um prêmio da TV. Em Tempo, tá bom? Quem manda beijo pra quem, mulher? O pessoal aí da minha casa. Tem filhos? Tem. Quantos? Dois. Quais são os nomes dos filhos? Ramon e Matheus. Ramon e Matheus. Um tá no quartel e o outro tá em casa. Tem netos? Dois. Três, aliás. Quais os nomes? Rian, Gabriel, Bernardo e o outro é Matheus Henrique. Tá certo. Quando vocês moravam aqui, chegaram aqui, aqui na frente, era o que aqui? Era a favela. Aham. Era um lago, tipo... Era um lago, tipo um lago, né? Favela, que virou uma favela. Ah, entendi. E agora mudou tudo, né? Tem asfalto, tem tudo e a rua tá bacana. Qual o nome dessa rua? Santa Telvina. Santa Telvina. Então é o seguinte, Márcia, eu vou ficando por aqui, porque semana que vem tem um quadro na minha casa agora. Muito obrigado pela sua audiência, tá bom? Muito obrigado pela audiência. Gente, seguinte, a gente volta, eu volto na semana que vem com muitos prêmios da TV em tempo no quadro na minha casa agora. E eu volto contigo nos estúdios, Márcia. O outro chamou a minha atenção com o RH em pé ali, dando o RH me dá uma advertência. Deus me perdoe. 11h51, quem traz o RH? Olha, não é geral não aquilo não, hein? Aquilo não é geral não. A gente vai já pegar uma foto da internet pra poder mostrar o que é geral aqui. Pega aí, Gisele, é contigo. Vamos pra uma dica do Valdir do hipermeno, daqui a pouco a gente mostra pra você o que é geral. Vai lá. Alô, Márcia, deixa que eu falo sim do hipermeno. Aliás, não sou eu que vou falar do hipermeno. Vamos ouvir a dona Astro Gilda. Dona Astro Gilda, como é que a senhora estava antes de tomar o hipermeno? O que a senhora exatamente sentia? Sentia muita fraqueza, eu não tinha coragem pra nada, só vivia deitada, dormindo. Depois que eu passei a tomar o hipermeno, aí eu comecei a me sentir bem e hoje eu estou ótima, graças a Deus. Bem disposta, eu tenho 63 anos, mas hoje eu me sinto uma jovem de 15 anos, com força, coragem e disposição pra tudo. É o mesmo problema pelo qual você vem passando, tem dificuldade pra sair da cama logo cedo e pra sair deste sofá. É uma luta. Tem que chamar até um guincho, porque você tem dificuldade. Na hora do banho você não consegue. Não, ó, ó, pra baixar então é uma luta. Tá na hora de tomar hipermeno. E ele está em promoção. Ligando agora. Você leva dois frascos por 100 reais. O telefone tá na sua tela e recebe em casa. 9-9400-0058. Repetindo o telefone, 9-9400-0058. Ligue agora ou corra pra loja. A loja fica na Avenida Floriano Peixoto, 215. Fica em frente ali a Bemol da Floriano Peixoto. 11 horas e 53 minutos. Vamos fazer pra você que tá aí do outro lado, você que tá assistindo a gente agora nesse momento, tem que ficar atento aí, porque especialistas alertam pra que você tenha atenção redobrada pra sua saúde nesse período que faz um calor de doer. E quem vai contar pra gente isso aí direitinho é o nosso repórter Brunha Fonseca. Roda pra mim. Sol, calor, piscinas, rios e garapés. Para muitos o verão é só lazer. As mudanças climáticas no Amazonas são repentinas e intensas. Numa hora o sol forte, na outra hora, chuvas torrenciais. Os chamados choques térmicos são sentidos pelo organismo, que em muitos casos adquirem ou desenvolvem doenças respiratórias. Quando os problemas não são de nascência, eles simplesmente aparecem. No caso dessa microempresária, a bronquite asmática é uma companheira, desde a infância. Os cuidados são muitos. Não tomar nada muito gelado, porque irritou a garganta, ficou gripada, é asma na certa. Então, eu sempre tô fazendo nebulização, mesmo que eu não esteja gripada, que é pra prevenir. O filho da Janaína tem apenas oito meses e tem asma. Com ele, os cuidados são redobrados. Nada de poeira, sereno ou sol forte, nem pensar. Aí não pode ter uso de pelúcia, não pode ter tapete. No período das altas temperaturas do verão amazônico, as doenças respiratórias são as mais comuns. Esfriado, gripe, amidalite, rinofaringite, bronquite, pneumonia, otite e até tuberculose. E, de acordo com esta médica especialista, prevenção nunca é demais. Primeiro que tudo, é evitar aquilo que faz a pessoa piorar. Seja a poeira, seja o cheiro forte, ou até mesmo seja o ambiente mais gelado, o ambiente frio. Não fazer mudanças bruscas. Por exemplo, se está dentro de um quarto, é na hora que acorda. É desligar o ar-condicionado, fica um tempinho arrumando a cama, arrumando o quarto, que é pro organismo se acostumando à mudança da temperatura e na hora de sair, já não ter aquele choque térmico. São 11 horas e 55 minutos. Obviamente que a gente tem aí toda uma vida num ambiente extremamente calorento, que é o nosso clima. Úmido ao extremo, então a gente precisa redobrar. Principalmente com muito calor, tomar muita água e passar muito protetor solar. Passar nas mãos, nos braços, no rosto. E não se esquece que tem que reaplicar, tá? Porque protetor solar dura mais ou menos ali uma hora, duas horas. A gente sua muito, tem que reaplicar depois. A Mara Magalhães vai trazer agora os recados pra gente do que é notícia no Brasil e no mundo. 24 horas, as informações que nós temos pra você lá do nosso portal em tempo. Fala, Mara! Olá, pessoal! A ministra Carmen Lúcia encerra nesta quinta-feira o seu mandato como presidente do Supremo Tribunal Federal. Nos dois anos que ficou à frente do STF, ela controlou de perto as pautas de julgamentos e teve que lidar por várias vezes com embates entre o Judiciário e os outros poderes. Ela será substituída pelo ministro Dias Toffoli. Carmen Lúcia deixa também o posto de presidente do Conselho Nacional de Justiça. Ela foi a segunda mulher a ocupar os dois cargos. E o candidato à presidência da República, Ciro Gomes, estará em Manaus nesta sexta-feira. Ele chega à capital amazonense às 18 horas e segue em caravana para um ponto de concentração na Avenida de Jauma Batista, onde movimentos sociais e lideranças partidárias irão recepcioná-lo. Ciro Gomes é o primeiro candidato à presidência a visitar Manaus durante a campanha política deste ano. Olha, e o presidenciável Jair Bolsonaro foi submetido no final da noite de quarta-feira a uma nova cirurgia para correção de uma aderência na região abdominal. Após mais de uma hora de operação, o hospital informou que o procedimento foi bem sucedido. A cirurgia foi acompanhada pela mulher de Bolsonaro e por assessores do candidato à presidência. Um novo bolete médico deve ser divulgado nas próximas horas. E se você quer saber mais informações sobre essas e outras notícias, acesse o entempo.com.br ou vá nas nossas redes sociais pela rua Em Tempo Oficial. Por hoje é só e até a próxima! Olha, eu fui pesquisar geral na internet. Cadê o geral? Mostra o geral aí da internet. Tem um tempinho rapidinho, 12 horas, começa a nossa propaganda eleitoral gratuita. E, Vão, eu busquei lá, tinha geral que era em forma de mesa, Vão. Estou enganada? Te juro! Cadê as imagens? Traz para a minha imagem do geral aí. Vamos ver aí. Cadê o geral? É com o U, tá, gente? Ainda não procurou? Te juro! Te juro! Pedaço de madeira com as perninhas lá perto da janela, assim, também pode ser, assim. Tipo pedaço... Cadê? Mostra aí, geral! Mostra, geral! Pelo menos a internet me deu o resultado de geral, assim. Parecia com aquela imagem lá do Emi. Essa pessoa faz uma confusão. Olha, geral! Isso é o geral! Esse é o geral! Tá aí o geral! Na janela! Não é isso? Esse ainda tá limpo! Porque esse aí, que o Carlinhos disse quase que ele derruba o irmão nesse geral aí. E ainda tem as louças pra escorrer no geral e lava tudo, inclusive menino nesse geral, viu? Lava até menino nesse geral que o Carlinhos quase derrubou o irmão dele. Vamos lá, gente! Vamos encerrar o nosso programa da comunidade. Daqui a pouco tem horário político. Não se esqueça que amanhã tem entrevista com o candidato ao senador Rodinelli Fonseca do PSOL. E você que tem do outro lado vai ter mais uma oportunidade pra definir seu voto. São dois pra Senado, tá? Um grande beijo pra você amanhã. Até mais! Tchau! Tchau!